Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente o ator mexicano William Levy que interpretou o personagem Alessandro Lombardo na novela Sortilégio 13 anos depois das gravações Mas antes de continuarmos convido você a vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado em primeira mão I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep strong